Olha, não é brincadeira não, o desafio é de verdade mesmo, velho, por cima do... Caramba! É hoje que eu vou cumprir o desafio insano que me fizeram em cima dessa ponte. E se você tiver medo de altura, não assista esse vídeo. Rapaziada, como vocês pediram, eu voltei aqui na ponte, como vocês podem ver, e hoje eu vou cumprir o desafio de ir mandando mortal aqui em cima, beleza? Então, antes de tudo, eu já peço a vocês que não repetam isso em casa e deixem 100 mil likes aí pra mim, beleza? Vamos juntos, bora cumprir esse desafio. E antes de continuar com o desafio, eu peço a você pra me seguir e deixar o seu like. E eu peço a vocês que não tentem repetir esse tipo de ação em casa. Pau, só vambora. Torçou por mim, galera. Voa, moleque! Mamo no céu, velho! Eu tremi meu coração. Já deixa o like aí, rapaziada. Tamo junto e é nóis. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like pra mais vídeos como esse. Será que é possível mandar um mortal no pico dessa ponte? E isso é o que veremos hoje. Olhando de baixo, essa ponte parece ter uma queda de quase 50 metros de altura. Antes de fazer o mortal em cima da ponte, eu fiz ele no chão pra ter certeza de que nada ia dar errado. Fazer esse mortal no chão serviu até pra aquecer o meu corpo. E dessa forma eu fiquei muito mais confiante. Depois de ter feito o mortal no chão, eu subi na ponte pra ver se era possível mandar um mortal lá em cima. E antes de qualquer coisa, eu peço a vocês que não tentem repetir isso em casa. E não esqueçam de deixar o seu like. Chegando lá em cima, eu fiquei com bastante medo. Pois o lugar pra mandar um mortal era muito estreito e a ponte tinha muita altura. Mas já que você assistiu até aqui, então deixa muito like porque eu vou cumprir esse desafio. E antes de tudo, vem a segurança em primeiro lugar. Eu dei um salto pra ter certeza que era possível mandar um mortal ali. E nesse momento, eu só não caguei porque não tinha bosta pronta. Depois de ter feito a minha oração, partiu o desafio. Deixa muito like nesse vídeo, galera. Força, mano! Caraca, doido! Parabéns, mano! Caraca, tu mandou um mortal aí, mano. Só vê essas paradas pela internet, doido. Eu faço mortal porque eu pratico parkour, mano. Sério mesmo? Parkour, mano? Será que você consegue mandar um mortal lá de cima, mano? Mandar um mortal dali de cima, velho. Pô, eu acho que eu consigo. Mas aí, você tá gravando aí? Mano, e se eu fizer esse desafio, o que eu vou ganhar? Ó, mano, eu tenho aqui cem reais. Se você conseguir, eu vou te dar esse cem conto, velho. Cem conto, cem conto, não. Acabei de vender minha casa. Mano, por cem conto, eu vou subir pra poder ver se eu consigo. Mas se eu fizer, mano, eu quero esse cem real aí, mano. Ó, demorou então, mano. Caraca, será que ele vai conseguir, galera? Lembrando que esse tipo de ação é feita por profissionais da área do esporte. Eu indico a vocês a nunca repetir isso em casa. Mas se for repetir, procure um profissional. Caraca, encontrei esse doido aqui, mano, fazendo um parkour, velho. Oferecer ele cem reais, mas eu acho que ele não vai conseguir, não, doido. Nossa, meu sonho é mandar parkour, galera. Ô, Maninho, você vai fazer mesmo, mano? Mano, se eu fizer, já pede pro pessoal pra deixar o like aí, mano. Ó, só toma cuidado. Eu não quero ser responsável pela morte de ninguém, não, hein. Mano, isso aqui é alto pra caralho, velho. Ó, galera, não repita isso em lugar nenhum, hein. Pelo amor de Deus. Depois eu te mando o vídeo lá, mano, se eu conseguir. Beleza. Caraca, velho. Ó, galera, se ele conseguir, deixa cem mil likes. Mas só se ele conseguir, hein. O cara é muito doido, velho. É a altura, mano. Ô, Maninho, você acha que ele tem mais de dez metros, mano, de altura? Deve ter uns dez metros, mano. Tá doido, velho. Meu Deus. Cuidado pra não machucar, hein, mano. Tá, mano, meu Deus. Aqui, mano. Olha aqui, velho. Olha, não é brincadeira, não. É um desafio de verdade mesmo, velho. Nossa, meu Deus. Caramba, mano. Uau! Uau! Caraca, mano, escorregou, velho. Nossa, bicho. Mano, a próxima parte é pular dessa ponta pra lá e depois voltar, mano. Pra esse prédio aí. Caraca, mano. Pra lá eu acho que eu até vou, mano. Mas voltando eu não sei se eu consigo, velho. Por um milhão de likes eu vou fazer, mano. Vai, galera. Só se ele conseguir vocês explodem o vídeo de like, hein, galera. Nossa, meu Deus, mano. Eita, maninho. Caramba, cuidado. Meu Deus, velho. Meu coração acelerou demais. Tá tudo bem, mano? Nossa. Agora o próximo passo é voltar, mano. Dessa ponta pra outra. Eu acho que eu não consigo, mas eu vou tentar. Cuidado, mano. Nossa, isso é muito alto, velho. Pode dar muita merda, hein, galera. Não repita isso em casa, velho. Tá preula, velho. Que medo, mano. Ai, ai, ai. Nossa, mano. Ai, ai, ai. Caraca. Mano, tá bem, mano? Você tá bem, mano? Meu Deus, velho. Você machucou a perna, mano? Tá bom. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.